Primeira música do Google, J. Oliver, fui eu que escrevi. Primeira? Não podes me falar. J. Oliver, antes de cantar, antes de cantar, ao querer cantar, queria evitar o Bidinelo. Não fiz uma luta, J. Oliver. Semana Sábio existiria a dedicação? Nunca! O chão, o chão foi tua letra. Não foi minha letra, é minha letra. Sejam bem-vindos aí, Canta TV, com uma televisão online. Espero que vocês, antes de qualquer coisa, subscrevam aqui o nosso canal. Epa, nós estamos aqui com um dredo muito rígido. Um dredo muito rígido, que eu pessoalmente curto muito. Sejam bem-vindos. A conversas abertas. Mônica Sábio. Manos, Canta TV, é bom vocês permaneceram ali do lado pra ver, porque tamo a fazer tudo e ter que desescrever. Não é isso, eu falei errado, mas pronto, vai lá só pra ver. Mete um like, dá um clique. Faz alguma coisa valer. Mônica Sábio. Dredo do Mundo. Mônica Sábio. Deixa eu cumprimentar seu fã, seu fã. Me ame como convite dele, alguma coisa assim. Não temos nada. É para Mônica Sábio. Sejam bem-vindos à nossa casa. Obrigado, obrigado. E aí, antes de mais, eu gostaria de saber o que é feito do Mônica Sábio. De mim é feito muita coisa, mano. Eu tenho que beber um gin, mas eu gosto gasoso aí. Então, de mim é feito muita coisa. Quer dizer, tá bom essas coisas. Tava muita coisa linda pra tu gostar. Muita coisa boa mesmo, para o povo encantar. E quer dizer, tá aqui, Mônica. É só você esperar. Fico a sério sentado no canto. Vai ver que eu vou mandar. Muita coisa boa. E coisas que vão chegar. Para as pessoas que não se recordam do Mônica Sábio. O Mônica Sábio não quer fazer recordar as pessoas como uma bomba. Eu tenho feito recordar da maneira que eu tenho de abordar. Eles sabem, vão cantar. Ah, tô com a bina, vai andar cinco minutos. Ah, chão, 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 chão. Uma vez, vão... Lê-lo, Sábio, Lô-Bi, Lô-Cô, Tê-i, Lê-lo, Sábio, Lô-Bi, vai lhe empuxando. Mãe lhe empuxando. E vou ter que falar coisas que eu fiz. Quer dizer, que eu não cantei. Onde eu não refrigi. Então, vou falar de outros, mas vou esconder, eu só escrevi. Mônica Sábio, Mônica Sábio, Mônica Sábio. E aí, tá bom, vamos lá, vamos chegar lá. Vamos agora. Mônica Sábio, Criar, cantar as coisas que eu não cantei. Exatamente, já vamos dar espaço. Mônica Sábio é daquele tipo de culturista. Eu não considero culturista, eu considero mesmo artista. É artista. Mas dá sempre a impressão que o Mônica Sábio não tem aquele salto na carreira, que é o outro nível. Grandes palcos, grandes produtoras. Por que que isso acontece? Como tem dito na gíria, é que quando um não quer, dois não brigam. Eu sou do tipo de pessoa que, quando chegar uma oportunidade, eu sei que eu vou alcançar e vou alcançar, mas enquanto não houver o meu tempo, eu não tenho muito para discutir. Quando achares que o Mônica só faz por fazer, não faz por querendo. Não te enganes, porque todo mundo quer atingir. Eu faço porque eu me sinto muito bem fazer música para ti. Eu não quero subir aqui em cima. Eu não quero estar à frente de ti. Eu quero fazer com que você vá e brigue. Percebes? Mas por que que dá sempre a impressão que o Mônica está usando do mercado? Porque eu estou atrás. Quem faz a televisão não é a tela. Então é de propósito. Faz isso mesmo de abuso. Então está a dizer que as televisões, de certa forma, ocultam aqueles que são os nossos... Tem visto os tais jogos, vocês conhecem ou não? Jogos, jogos, futebol. Sim. Não aparecem a falar o nome do treinador. Exatamente. Mas você vê brilhar um jogador. Ok. Que jogador tem ensinamento. Ok. Eu sou treinador de satiração. Então muitos desses muitos que também é da show. Dependem de mim, se eu não tiver, não existem. Sem Mônica, não existe as tradições. Não existe o Kuduro, Kuduro mesmo mesmo. Eu criei uma frota enorme. Eu trouxe pessoas que estavam fechadas no coração e familiarmente. Mas eu consegui metê-los ao topo e dizer, tu és você. Faça como se fosse tu. Ainda que eu tiver a fazer, faça como se fosse tu. Eu trouxe de tica, de lima, de sexy. Paneiras enormes. Pronto, a expressão bateu. Mas já foi, né? Já passou. Aqui é tudo aberto. Vou falar. Epá. Nós temos o Monastar como fonte de inspiração para muita gente. Agora, quem é a fonte de inspiração do Monastar? Se eu não vou falar. Não há nenhum kudurista que olhe e diga... Não consigo assistir mil de novo ainda. Não olhe para nenhum kudurista e diga que você é fonte? Não, fonte sou eu. Alguns cantam bem. Ok. Janislau, Carlos Sacadora, Esquilmer, Denilson. E há tanto um bem, mas não podem fazer a inspiração. Se croque e coia no euro-americano, não te convença. Quem é só o kudurista? Deixa eu me fechar a camisa. Para bom ainda, eu não me convença. Mas são só manos que estão fazendo... Procaste, como? Se croque e coia no euro-americano, são os manos que estão fazendo... Vai pela gíria. Vai na gíria. Vai na gíria. E quando chegais à gíria, procura quem fez a gíria. E quando encontrais o criador da gíria, vai perceber bem que na gíria entra quem tem algum atrás. Bem grande, alguém que tem... Mas não me faça pergunta enorme. Não consigo responder de leão para cálabo ou papagaio. Exatamente. Leão com crocodilo. Você vende na selva ou alguém aí. E agora, para mostrar que o Monastar mesmo é forte, está em outro nível. Coxa. Me dizem que o Monastar é que é o patrão. O dito gênio da composição. Um problema que não tem solução. A conta que não tem resolução. Maltrato kudurista tipo cão. Sempre a comer os gás tipo pão. Sotaque é 100% angolano. Abrando mais que norte, rap americano. Kudurubum é só estilo para nós. O bondecer é só estilo para bons. Alguns são fracos tipo futebol. Ou só tem como basquetebol. Existe zigue-zague na vida, descida na ida. Uma via, corrida. Faz o mal que traz a me sem fiar. Não sufoca para me desafiar. Em nenhum homem devo confiar. Já que não devo, devo desconfiar. Subi preparado para a queda. Caí bem forte, preparei para a queda. Aqui você leva, sem ninguém. Não vamos lá. Tá no bem. Você vai subir. Sem o subinhão. Levo a palgarina. Sem currada. Ela corre. Sem ser empurrada. Não é peixe, mas de pato. Tipo nada aí. Instagram colaborar. Pego. Pergunto se que é o disqueiro. Maior e partiram de menor e grandeza. De patina o disqueiro. Desculpa por falar. Mano, ainda não tô a acabar. Qual é o teu nome? Me esqueci. Me fala, seu branco já. Esse é o seu branco. E é branco que eu tô a tomar. Mas assim, isso não é branco. Entra as parentes. Tota o trabalho. Família, acordei essa cena. Eu vou na sala. Eu tento cantar. Até tô com mulheres lá. Eu nunca ia lhe falar. Vai falar. Fala desbrada. Eu disse desbrada. Vou falar. É aquele. Aquele é o Samuel. É aquele que me deixa sem mais alguém. Tá, começaram a roubifar. Eu disse que vou entontar. Não fiz para nem que vou gravar. Tava a esperar mais um. Um. Nem posso falar. Manda vir. É muito forte, irmãos. É pá. Nós estávamos numa época que os conteúdos mais fúteis, os conteúdos que não significam nada, músicas que é mesmo só para hoje, dominam o nosso mercado. E há pouco eu fiz uma pergunta sobre dois cantores que eu não conheço muito de música, mas sobre o duro. Não, eu irei falar para ti, para ti, tipo, como Scroo e Neuro. O povo gosta do imediatismo. Infelizmente, vivemos numa sociedade que até o arroz foi na mesa, eu toco uma palavra consciente. Percebe? Porque o arroz é a nossa dificuldade. É, quando me dizes de Neuro e Scroo, eu posso dizer que, para valorizar a nossa cultura, dou foto, porque é para espalhá-los. Mas para serem os tais da cultura, népeas. Népeas por quê? Porque eles vão no imediatismo, eles cantam o que lhes apetece e eles não fazem com que a pessoa para, senta e diz, essa música eu não vou dançar, vou embora preferir ouvir. Não tem músicas construtivas, não tem. Não tem. E como eles há muito mais. Como eles, existe muitos, muitos. Para sofetas e para ser mitodobas e ficar patoso e emano. Tem coisa de confusão no mercado, que eu não queria viver aqui mesmo. Sério. Mas agora, se, por exemplo, o pai profeta te convidasse para um feito, aceitarias? Eu nunca me convidasse para o pai profeta, porque eu falo, tu conto com alguém, eu tenho que dar minha letra, ele não consegue cantar minha música. Isso significa que ele não tem discussão para... Não, não consegue cantar minha música. Ele não consegue cantar minha letra. Minha letra é muito difícil cantar. Tu viste de onde vieste, de onde fomos e onde estamos. Saímos de um gueto, de um bairro, hoje na cidade. Mas disseram, uma cidade, vai lá, você é majestade. E eu, quando vim contigo, eu não disse que sou tempestade. Mas eu disse que vou chegar para ver se mexo com a cidade. E esse canal vai mexer e vocês têm que ser de bondade. Tem que meter os dedos. Salve, tempestade. Até porque nós estamos, eu estamos esperando a bondade. Eu não disse de nada. Apanhamos um táxi, outro táxi, vou de táxi e viemos aqui, mas não é táxi. Quem é aqui, aqui é que é táxi. Esses vão diretamente. Eles vão, eles levam. Recebe, irmão. Já não existe o turista melhor do que tu? Não. Não existe. Quando existir algum, vai ser um filho meu com um. Um. Ou como um. Filho meu. Ou vai ser um filho meu. Ou como um. Filho meu. Se não vai ser o turista. Hoje em dia, há uma guerra entre os municípios, né? Kazenga, Vianna, Sabizanga e etc. São Kudu. Na opinião do craque, mano, a cidade. Qual é o melhor município? Qual é a capital do Kudu? Capital? Por quê? Não vamos esquecer, eu sou do Zengá, sou do Kazenga. Não tô falando pra ti. Exatamente. Não tô falando contigo. Sim, sim. Agora eu quero... Não trabalha. Trabalha. Eu quero saber... Se eu afetar a ti... Não, eu não. Eu tô fora. Eu não, hein? Trabalho. Eu tô fora. Quando começa a gente, sabe? Pra guardar coisas, não dá certo. Exatamente. Família. Como é que é? Esse dele, olha o rica. Vamos te tirar. Já, já. Claro. Continua. Exatamente. Na opinião do monastar, qual é o município que domina o futuro? É assim, não vou falar de município, eu vou falar de pessoas. Vou falar de pessoas. Se eu entrar no Tomonim, Agura, Sanzanga, Tiro Lagreia, Tiro Bruno. Tiro Andalói e Mois Bradas. Não por ser Bradas. Porque são pessoas que eu consigo sentir o trabalho e o esforço que têm feito pelo trabalho. Agora, dizer que município que tem música, na realidade, eu podia puxar o meu, mas eu não posso, porque o meu não tem essa coisa toda. Mas eu vou dizer o próprio Sanzanga. Por que o Sanzanga? Porque são cantores que têm feito muito pelo estilo e quando fazem pelo estilo, fazem de coração. Fazem de coração. É um bocadinho, assim, o Rangel. E são municípios que quando metem na mente que é música, eles fazem música. Vamos deixar o nosso artista flachar um pouco. Pessoal, nós estamos no Facebook, é KandaTV. Vão lá para o Facebook, curtam a nossa página, fiquem à espera dos conteúdos que nós vamos postar. Estamos no Instagram, estamos no TikTok, estamos principalmente no YouTube. Não te esqueça, subscreva aqui o canal, ativa o sininho. Agora, Monastar, nós temos um momento aqui que é um pouco quente. É uma rubrica que é conversas fechadas. Eu vou fazer perguntas e Monastar não precisa responder de imediato. Pode pensar. Não, eu não penso, eu não uso isso. Exatamente. Monastar, o que a títica representa para ti? Uma pessoa normal, alguém que eu fiz, que se não tiver esse pensamento na sua cabeça, isso depende dela. Mas o povo sabe, e vocês sabem, que dica para mim é uma filha, uma fudurista exorbitante, uma pessoa boa. Eu vou falar pessoal, eu não posso falar para vocês. Sem semanas atrás não existiria a dica dele? Nunca. Quando eu fiz aquilo assim, é tipo costumeiro, se prende onde estamos agora, no segundo ou no terceiro andar, sem rei de chão, não existia isso. O chão, o chão foi tua letra? Não foi minha letra, é minha letra. Quando você fosse, parava. Até quando você disse direito, já não é minha, é minha. Fui eu. Fiz. Ainda mantém contato com o batidigo? Contato não. Visualização. Ok. Mas conversa ou não é boa se sim? Conversa não. Conversação. Conversação. Sim. Ok. Titica, mona, eu falo a verdade, é uma família, é uma hermandade, até porque eu não recebo nada da Titica. Recebo do ABC para te deixar mais mal aí, porque ele é homem que fala do Titica. Vocês nem sabiam, todos também não sabiam. Então quer dizer que o contato nem é direito com a Titica? Não precisa. E por que o ABC? Porque o ABC é o que criou um cão até meter colher. O ABC? É o que fez um cão até meter colher. O ABC, o cota, o craque na letra que diz que nós dissemos. Por que, mona? Porque tu só conheces a casa, não sabes nadar. Complicado. Sim. Mas também é necessário que o mona explique isso para os nossos queridos, os nossos queridos e as notas. Se quiserem perceber bem da minha palavra, vão ser assim. Titica pra ser... É... O ITICA, a Titica pertence a uma produtora. Da mesma, tem eles, parâmetros e regras a cumprir. O ABC... O... É o dono da produtora? Não. O ABC é o diretor artístico da produtora, porque a produtora pertence à ASTEP. A ASTEP. Sim, onde trabalha a Carina Barbosa. O ABC é o homem que faz o cachê, tipo, de shows, e receber e entregar. E eu tô nessa área. O ABC faz o trabalho dela, eu faço o negócio, eu sou compositor e diretor artístico. Ok. É a mesma produtora da ASTEP. Por acaso, eu tô surpreso, acredito que muitas mais pessoas vão estar surpresas. Eu gostaria de saber, Monastar, qual é a pior pessoa que já conheceu no mundo do Kuduro ou no mundo da fama? Não. Eu, quando falo, não gosto muito de falar do Kuduro nem da fama. Falo de mim. A pior pessoa que eu conheci, é o que eu tenho ouvido, é o diabo. O diabo. Existe algum culturista que o Monastar já ajudou e hoje em dia recebe, possamos assim dizer, um certo mau agradecimento. Não reconhece o Monastar. Não, tenho um dito eu próprio, que não precisas fazer o bem pra esperar a retribuição. Quem tem que me retribuir é quem tem coração. Eu, na maioria das vezes, faço música nem meto slogan. Se tu achas que, deve de reconhecer o Monastar, então, tu próprio, vai para o nosso canal, qual é o nome? Ekanda TV. Vai para Ekanda TV e diz, Monastar que escreveu essa música pra mim, que como eu vou falar de ti? Que eu fiz muita música. Primeira música do J. Oliver, fui eu que escrevi. Primeira música? J. Oliver, antes de cantar, antes de cantar, ao querer cantar, queria lhe dar o Big Name. Eu fiz uma música, J. Oliver. Felizmente, saiu no primeiro disco do J. Oliver, se vocês terem atenção, ele ia te mostrar. Eu fiz, meu Deus, porque ele quis cantar, tipo, o Big Name. Uma cópia do Big Name. Fiz a primeira música, primeira música do J. Oliver. Fiz música com... O Manu que está lá em Portugal, o Gasolina, Gasolina da Tuga, Chogulosa. Sim, sim. Minha música... Deu um ano de sucesso. Sim, fiz música com o Sultão. DJ Espírito. A minha onda tem fogo, a minha onda tem fogo. Minha música, fiz música para Madruga e eu cantar, fiz música para a Tuga Agressiva cantar, fiz música para Ed Sexy e Paulete e Titi, casinha e pronto. Não sou daquele tipo de pessoa que você vai buscar o presente. Nessa cadeira, os outros ficarem na câmera, no computador e outros manos. Porque tudo tem que funcionar, nem todo mundo pode estar aqui. Percebes? Exatamente. Não devia ser você aqui. Mas agora, eu como teu fã, quero te ver à frente. Não, mas eu podia muito bem pedir que não seja de você uma outra pessoa, mas a tua equipa vai dizer não, capacitado és tu. Exatamente. Fica lá você. Então, eu quando estou lá atrás, posso me sentir mal, como já me senti muitas vezes, mas me sinto bem por saber o que eu fiz. E as pessoas respeitam. Anyway, há quem não respeita também, assim, ao público. Há quem esconde e guarda. Esconder não é guardar. Guardar não é esconder. Entende? Exatamente. Esconder é quando eu posso fazer agora duas horas e depois reventar a bomba no outro lado. Porque você também sabe, quer dizer, quando eu escondi, guardei. Sim. E quando você destruir a bomba, falar, ah, mano, afinal é que escreve. Estragou. Há quem não tem essa capacidade. Exatamente. Então, eu gosto de ficar atrás por quê? Essa é a pergunta. Por que eu fico atrás? Eu fico atrás porque eu me sinto muito bem fazer ele e pessoas cantarem. Fico muito bem quando tu interpreta a sua minha letra bem, na melhor forma, e eu me sinto também bem. Porque deixando você fazer uma letra minha, eu vou te dar uma direção artística e vamos fazer um item. Mano, não sou eu que ganho. Tu ganha, mas todos nós vencemos. Mas nós vemos, por exemplo, em outros países, compositores que fazem montes de letra. Epa, à medida que o cantor vem fazendo sucesso, o compositor também ganha. E por que que nos contratos do Manastar isso não... Por que que tu foste buscar logo a mente a palavra países? Países mais fortes, países mais... Não estamos nesse país, esqueci. Então é mais fácil mesmo vender ou levar-se um toque um bobo. N vence do vendo. Ofereço? Ofereço? Já, oferto porque eu acho que nem toda letra cabe a mim. E eu consigo pensar, tipo, tu, a Luís, a minha busca, chegamos com a Anisnau, vimos até aqui o projeto. É uma música pra mim. Nem você não, Anisnau, vai pensar. Não vão cantar. Eu vou cantar agora. Vai cantar agora? Agora. Pode cantar, pode cantar. Era uma vez, era um belo dia, mano. Até pra mim diria, mas eu já tava com isso na mente. Disse que na quinta-feira eu estaria presente. Podia basar na rádio. É canta a TV. Não é canta a TV. E pode me assistir, pode me ouvir, pode me ouvir, mas minha tropa queria me ver. Infelizmente, isso não é problema de TV, mas vai passar na TV. Eu tava no vivo, vai relaxar. Uma conta chegou pra mim e eu disse o Godinho aqui, olha ele tá. Eu passei pra regrupir e disse que não podia chegar. Basamos o tapete, o tapete também não me deira, no grande, não queria pra me levar. Mas chegamos aqui, no projeto, viemos de táxi. Mas não passamos no táxi, nós viramos todos os pátis. Ainda não mudou o nego, quer dizer que nós somos os pátis. Então chegamos aqui, na Wakanda TV. Mano, eu não te vi, quer? Você me olhou? Eu não olhei pra ti, mas fica assim, vamos resistir. Eu disse que eu vou cantar. Já que chegamos, subimos o segundo, o primeiro. Mas quero mais um andar. Mais um andar. Mais um andar. Segundo andar. Oi, terceiro, tô enganando. Esse é o segundo andar. Tá numa Wakanda TV, mano, só pra me ver aqui. Demorou, demorou, demorou. Mas eu tô aqui, aonde? Na Wakanda TV. Eu disse que vou cantar. E muitos nunca vão conseguir nessa. Mesmo a paiana é bonita, eles nunca vão conseguir cantar. Mas o que tem? Que dizer, alentem? Que eu disse, só vou nas tardes, me chamam no Kuduro, sonreio. Deixa só dar um gole. Fizeram um coquetel, falei um nome até me esquecer. Esse nome pra mim me passou. Qual é o nome tal que fez isso? Que tal me alertar? Esse é o coquetel de pedroca. Mas me fala só um pouco bem. Monastar é uma bronca. Já? É mentira. Pode continuar a vida louca. Epá, mais uma demonstração que Monastar é um mundo que eu for. Nós estamos aqui. Eu, a título de reconhecimento, eu fui à busca do Monastar em casa. Como conta a gente. Andamos de táxi. E a barra do Monastar até aqui no projeto de Monastar. Na realidade, eu acarmo. Vim dar um carro pessoal em um auto-táxi. Vamos apresentar. Mas ainda não há condições. Não há condições. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. E eu tenho a... Sim, vamos, vamos. Eu tenho a primazia de ter no meu primeiro programa o Monastar. Nós andamos de táxi. Estamos em todas as plataformas. Mas antes, nós não podemos sair. Deixar termina essa entrevista. Assim, o Monastar. Lançar aqui umas barras. Isso é lei. Nós vamos fechar um programa como... Mas são aquelas barras que todo mundo já sabe. Mas precisas mesmo de barras. Preciso de barras. Não, não sei se isso é um campo. Já mandei algumas barras. Mas será que isso é um campo? Não, não. Então vamos fazer como se fosse um campo. Mano, eu posso um medo de guardar. E quando o Monastar fala. Aqui você cala. Vamos embora todos cantar. Quando o Monastarar ralar. Camo no pé do céu. No segundo andar. Vão pensar que eu vou maiar. Eu disse, não, vou desfussar. E a ligada aqui, eu comigo. E dá pra me fumar. Vai levar lá no Iponito. Vai ver se vai gostar. Eu disse, não, toma, mime. E não, toma, mime. Não, toma, mime. Não, toma, mime. Eu disse, não, vou te pagar. E ele disse, para, pra, feira. Muita aqui, mora, mambo. Coisa, tô ali, chupar. E não, não, vou dar golo. Não, vou nem tomar. Calma ali, mô. E dá cuia. Como é de jeito, não tem mais música. Não é tão bonas pra tocar. Ele disse, vou tomecer. Eu disse, não, não é pra tocar. Ele tá malete comigo. Agora, só pra ele parar. Ele disse que é pra tocar. E só disso, tô a brincar. É uma casa muito nova. que dá para nos agregar One é nós é para estarmos na renda final do nosso programa infelizmente com o crack do Monastar já acabou? infelizmente mas agora o Monastar deixa o número do agente agenda se possível já, mas vai deixar a agenda porque agente é diferente eu não tenho essa coisa eu não conheço muito também das três dos agentes 924 0404 7224 também o nosso rodapé vou repetir 924 0404 7224 também está no nosso rodapé todas as redes sociais da nossa TV eu sou Giovanna Branco essas são conversas abertas muito obrigado e subscrevam o canal não se esqueçam subscrevam o canal até uma próxima oportunidade no próximo episódio Giovanna eu com Giovanna Branco um gás preto carnaio empolgado escuro a carvão mesmo acima boa tarde boa tarde olá caros internautas um novo conceito de televisão mais entretenimento e um espaço aberto para expressar aquilo que você sente faça parte da revolução uma nova era digital a arte e a liberdade olha seja livre e canta TV futuro e agora ád mais uma nova era o que você sente um novo conceito de televisão e a liberdade eu conheço mais nova era